E agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à noite o Grêmio perdeu para o Rosário Central e acabou ficando de fora da Libertadores da América. E a eliminação causou revolta na torcida gremista. Para voltar classificado da Argentina, o Grêmio precisava vencer o Rosário Central. Mas logo no início, a situação piorou bastante. Na verdade, a noite de ontem poderia ser esquecida pela torcida tricolor. A nova derrota para o time argentino, dessa vez por 3 a 0, eliminou o Grêmio da Libertadores da América. Classificado para as quartas de final, o Rosário encara o Atlético Nacional da Colômbia. No retorno a Porto Alegre, a torcida gremista cobrou a diretoria e também o elenco tricolor. Durante o protesto, pipocas foram jogadas no ônibus da delegação. Um torcedor acabou detido pela Brigada Militar por arremessar uma pedra em direção ao veículo. As consequências de mais uma eliminação, a terceira no ano, não pararam por aí. No início da tarde, o Grêmio anunciou que Rui Costa não responde mais como executivo de futebol do clube. Além dele, o até então vice de futebol César Pacheco é outro que está de saída. Então, mais uma vez, o sonho do tricampeonato da América ficou pelo caminho. Música Música Música